...do Rian com a 37, sai com a 27... Sai o Uri Alberto e entra o Coronado, Matheusinho... O Corinthians tenta sair do campo de defesa, tá aí o Coronado... Agora quem avança é o Félix Torres... Tentativa do Soas, o recorde neste ano, né, no Brasileirão 28 mil... Esse, pra hoje, era um 54... Domina, bota no chão lá o Coronado... Vai fazer o cruzamento... Até que o Marlon consiga aliviar... Coronado, vem novo cruzamento, nova bola por cima... Garro tenta bater, Wesley ajeitou o corpo pra cima dele... Foi bloqueado, Coronado, bateu de fora, bateu por cima... O Corinthians foi... Bola do Coronado... Outra vez o Wesley... Tentou chegar nas costas da marcação... O Corinthians segue tentando reagir no jogo... Coronado... Aí ele é habilidoso, contra dois, gira... Acompanha no Premier, Cruzeiro e Corinthians pelo Brasileirão... O Corinthians precisa sair... Tá tranquilo, tá tranquilo... Quando precisa, acaba fazendo faltas táticas, né... Parando, de fato, o desenvolvimento do Corinthians... Pro, por apenas 59,90... Agora o Corinthians chega e chega muito bem com o Coronado... Wesley tá na esquerda, Coronado vai pelo meio... Bateu dali... Mandou pra fora... Veja por esse ângulo... Ele passa ali no meio de dois... Clareou... Mas eu acho que foi uma vitória... Condicionada pelo gol muito cedo, mas muito controlada... Lá na frente chega... O Corinthians... Marcava do outro lado o Vitor Imazu do Santos... Tentava procurar a posição... Pro Neres... Olha o tamanho da confiança da equipe do Cruzeiro... Coronado... Limpou, tentou entrar driblando na área... A semana inteira... Fiquei esperando... Pra te ver Corinthians... Pra te ver jogando... Quando a gente ama... Não mais esforço... Pra te ver jogar, te ver jogar, te ver jogar... Não mais esforço...